é esses cavalos aqui pessoal estou pigmentando eles desde o início de dezembro né que eu já começa agora, pessoal, antes da troca de pena, né? A alimentação deles está sendo só farinhada com a cantaxantina. E como que eu fiz essa interface aí, né? Para o canário não sofrer. Eu costumo dar para os meus canários que mistura de semente e a farinhada. Então, como é que eu fiz para mim ir tirando aos poucos, né? O que que eu fazia? Eu comecei a tirar, de deixar mistura de semente três vezes por semana só. Aí depois eu passei para as duas vezes por semana. Aí depois deixei para um dia por semana e acabei depois tirando. Então, foi uma transição legal. E por que que eu fiz isso? Porque é o seguinte, pessoal. O canário só comendo só a farinhada, você pode ver aqui pelo fundo da gaiola que quando eu colocava mistura de semente, ó, as fezes é bem vermelhinha, tá vendo? Isso demonstra o quanto o canário está se alimentando com a farinhada. E quando eu colocava a semente, o que acontecia? Ele comia semente e quase as fezes não ficavam ali vermelhas, né? Então, não estava comendo muita farinhada. E para pigmentar bem legal mesmo, o legal aí é você deixar só na farinhada. Mas tem que fazer essa transição, entendeu? Tem gente que coloca mistura de semente no meio da farinhada. Eu não coloquei, né? Porque os meus aqui, eles jogam muita farinhada procurando a semente. Então, eu não quis fazer essa mistura, tá? Mas eu preferi deixar só uma farinhada mesmo. E, ó, então, show de bola. Os canários estão cantando pra caramba e está pigmentando legal. Eu pigmento eles até a troca de pena. Depois que terminou toda a troca de pena, um mês ainda na frente, ainda eu dou a cantaxantina, que é para garantir mesmo, né, que tenha pigmentação, né? Esses dois canários aí que eu pigmento, né? Os demais meus não é pigmentado, né? A farinhada que eu estou usando aqui é a farinhada única, além dela ser cheirosa, é uma farinhada muito boa, né? É de custo-benefício muito bom. E essa farinhada, pessoal, ela não tem ovo. Então, onde ajuda ainda mais a pigmentação, né? Que quando você for temperar a farinhada e você quer pigmentar bem os seus canários, tem que escolher uma farinhada branca, isenta de ovo, né? Pelo menos da gema do ovo, né? Essa aqui ela tem a clara do ovo. Então, a clara não interfere, entendeu? Não interfere muito não. Mas a gema, sim. Então, essa farinhada, ela só tem a clara e eu coloco 10 gramas de cantaxantina. E como é só esses dois canários, pessoal, eu tempero pouca farinhada, né? Mas se você for, vamos supor aí, se você for temperar como você tem mais canário, você vai pigmentar, né? E vamos supor assim, eu coloco também, já coloquei duas colheres de gordura de porco na farinhada, porque ajuda a sintetizar melhor a cantaxantina na farinhada. E além de dar um brilho, né? Nas penas dos pássaros, tá? Mas essa gordura, você tem que colocar na hora que você vai, que nem eu, tem poucos caras aqui, eu faço a dosagem aí de duas colheres de farinhada e depois eu faço aí em pequenas quantidades, né? Eu faço aí a distribuição, né? Por quê? Porque eu gosto, né? Eu vejo que a pena fica mais bonita dos pássaros, né? Mas se você for temperar a farinhada pra ficar guardada, aí eu não indico não, porque a gordura, ela pode rançar, né? E fazer mal, né? Então, tempera só aquela quantidade que você vai tá colocando pros teus canários se alimentar, beleza? Então, é uma dica aí pra vocês, tá? Então, não começou a trocar a pena ainda, mas como eu falei pra vocês, já comecei em dezembro agora, que é pra quando ela vinha a pena já vindo com a cor legal, né? Beleza? Lembrando que esses pássaros aí, eles são canários bem amarelos, tem vídeo deles na internet aí, sem pigmentação, eles são assim, um canário amarelo, amarelo, amarelo forte, não é amarelo ouro, mas é um amarelo alaranjado, fraquinho, entendeu? Não seja um canário cenoura, e veja que pigmentou bem, né? Ficou até bonito, né? Então, pra mim, eu tô pigmentando esses dois porque fica um pássaro ornamental, né? Que olha a cor que bonito que fica, né? Contraste com o verde aí, né? E são canários que cantam muito bonito, né? Então, esses dois aqui é pra boniteza mesmo, e porque eu gosto, é isso aí. E agora eu vou mostrar lá dentro os filhotes canários mesmo, beleza? Já entrando aqui no meu pequeno canaril, né? Limpei tudo hoje, pra mim é uma alegria, né? Limpar tudo isso aqui, né? Tá limpando, né? Então, tem bastante filhotes ainda, pessoal, aqui, ó. É, aqui tem filhote, né? É, deixa eu mostrar aqui pra vocês verem. Até eu vou dar uma olhada aqui. Deixa eu ver como é que tá essa filhotada aqui. Aqui, acho que picou esses dias agora, e eu nem olhei. Meu relógio enroscou aqui. Ai. Vou mostrar aqui pra vocês verem que picou. Olha aí, que lindo, né? Tá na hora de anilhar já, olha pra vocês verem. Nasceu e tem poucos dias, e aqui tem uns pés de fiatinho, o meu atratou, tá vendo? Com a farinhada. Quanto filhotes tem? Três. Três filhotão. Daqui dois dias eu já começo a anilhar eles, ó. Então, show de bola, né? Só alegria, né, gente? É filhote que não acaba mais. Deixa eu colocar ele lá agora. Coloquei de volta lá, né? Esse casal de canário verde é o que me deu todos os filhotes de canário verde que eu tenho que ver, e desse casal, né? Aqui, pessoal, eu separei hoje pela grave, que eu tava arrancando o penão do filhote, mas olha que cor de canário que saiu. Filhote. Olha a cor que já saiu do ninho. São filhos do canário cobre, com a canária, com essa canária aí, canela, né? Zanberline. O pessoal fala muito zanberline aqui, costume do povo, né? Olha que canário lindo, vou tentar flagrar ele, vocês, olha que canário bem bonito de cor, né? E ela já tá querendo botar, já botou ele de novo, ó, dois ovinhos. E vamos que vamos, pessoal, a reprodução é essa aí. Eu vou indo até janeiro aqui, né? Ó, aqui saiu um filhotão. É, olha que bonito. E essa aí, pessoal, é aquela canária que eu não tava nem querendo reproduzir ela, ó. Ela é irmã da colobata, tá vendo ela aí? E ela teve problema aí de pinta preta nos filhotes dela, mas eu comecei da análise baby na farinhada, ó, resolveu o problema, viu? Então, se você tiver problema aí com pinta preta, na liti baby, coloca na farinhada que você vai ver. Olha, resolveu o problema, já tá com o filhote aí. Aqui já tá com o filhote anilhado, né? Aqui, ó, filhotão anilhado. Né? Então, pessoal, esse ano, pra mim, foi bom na reprodução. Eu tirei bastante filhotes. É, aqui, ó, saiu um filhote. Esse filhote aí tá com os pezinhos amarrados também, já tá pisando certo. Né? Mais um aí que tava... Eu acho que como o filhote tava sendo muito novo e ficando na glade de baixo, eu acho que faz com que o pezinho do pássaro ficasse errado. Mas já tá tudo certo, já. Olha aí, ó, tá pisando certinho. Esse é outro filhote, ó. Tá vendo? Esse é nos dois pés. E olha que filhote lindo, né? Eu também já separei mais esse filhote, né? E a canara já tá chocando. Então, o que eu tô reparando assim, que tá saindo de dois, três filhotes, entendeu? Aqui, ó. A canara tá ali no cantinho, quietinha. E ó, a ninhada aí, ó, de canara verde. Os verdes tá bombando aqui, pessoal. Os verdes tão bombando aqui. Vou mostrar pra vocês ver o tamanho desse filhote que sai. Vou mostrar aqui só pra vocês ver, que vocês merecem, viu? Fazer um esforço aqui pra mostrar pra vocês ver. Olha a ninhada aí, vocês veem que coisa mais linda. Olha aí. Lembrando, pessoal, que já tá tudo anilhado. Né? Vão ficar tudo canara verde. É isso aí. Vamos voltar lá, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui tá com... Separei esses dois filhotes, pessoal, que é filho do acrobata, né? Ó, que canara bonito. Isso é filho do acrobata. Será que vai ser que não é o acrobata também? Fazer a acrobacia? Ó, tá arrancando, tá tirando pena dele. E eu separei com a grada aí. E o acrobata já tá com um filhotinho novinho aqui, olha aí. Acho que é três ou quatro filhotes. Filho do acrobata, né, acrobata? Acrobata só não tá falando acrobacilha, porque eu separei com a grada e não dá tempo. Senão ele já tava pulando. Aqui eu separei mais dois canara também, pessoal, ó. Porque tava arrancando pena também. Aqui bobeou, os pais já começam a arrancar pena. E olha que tem fiozinho junto aqui à vontade, hein? Separei pela grada também, né? Sempre que se separar pela grada, pessoal, cuida da alimentação, tá? Não esquece não, tá? Aqui. A canara já tá botando de novo. Separei o filhotes da Sizi. Esse casal aqui é show de bola, pessoal. Olha que canara linda aí, ó. Né? É uma canara nevada. Não é mosaico, viu, pessoal? É uma canara nevada. E, ó, dois filhotões aí. Muito bonito. E agora, pessoal, como eu vou mostrar pra vocês aqui, é o grosso, né? Vou mostrar pra vocês o canara grosso aí. Que coisa mais linda que saiu aqui, ó. Saiu dois filhotes. Era quatro e morreu um, ficou três. Ó o filhotão de grosso aí. Ó o topetão. Vou dar um close no topetão dele aí, só pra vocês verem. Olha aí, gracinha. Isso vai ficar a coisa mais linda. Ó o filhotão como é que tá do grosso. Bonito ou não? Aí, tem mais aqui dentro. Um saiu escuro. E aqui, pessoal, tem um no fundo aqui, ó. Muito legal, pessoal. Olha que bonitinho. Se ele tá no coxinho de comida dos pais, sai daí, filha. É isso aí, pessoal. Tô muito feliz, né? E vai dar pra mim tirar mais uma chocada do canal do casal de grosso aí. A família aí aumentou, né? A família ficou grande. Né, Moneu? Papai? Papai? Papai grosso aí? Olha só que beleza. Olha a carinha dele lá. Vai ficar muito bonito. Olha aqui o meu filhote, né? Pra o vídeo não ficar muito longo, né? Aqui, ó, que suas canadas tá tudo paradas. Aqui eu coloquei um macho e já tem dois casais reproduzindo aí, ó. Né? Já tão chocando, né? Filhotada aí que vocês já conhecem, já acompanham, né? Olha aí. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um ótimo final de semana pra vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? E continue nos ajudando aí, né? Hoje a gente consegue chegar a 30 mil inscritos até o Natal aí, tá? Vamos topar essa parada aí. Vocês vão me ajudar? Então, show de bola, hein? Deus abençoe cada um de vocês, tá? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Se a gente vai ficando por aqui. Eu vou ficando por aqui. Hey. Tchau. Obrigado.